O Jacu aqui no rancho do profeta, já tem uns oito anos que eu trato deles. Eles vêm, comem e vão embora. Eles somem, de repente eles aparecem, você está chocando, aí vem, come guaiaba, come comidas galinhas e vai embora. É muita benção. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Rancho do profeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.